Bom dia, gente! Tudo bem? Bom, deixa eu mostrar pra vocês como que tá aqui. Vou mostrando as etapas pra vocês, né? Bom, gente, já tirei bastante planta daqui da cobertura, né? Aqui, ó, nessa parede que ficavam as minhas samambaias. Já tirei todas daqui, ó. Deu trabalho, gente. Muita bagunça, viu? Ainda tem que tirar, né? Os chifres de viado dali. Tem planta no chão pra todo lado, gente, que eu ainda vou organizar hoje, né? Ainda tem bastante coisa aqui. Tem a fonte lá no fundo. Aqui ainda tem bastante coisinhas pra organizar. Tem bastante plantinha, gente. E a banheira, né? A gente já lavou, já guardou a banheira de hidromassagem, né? E olha só, agora tem essas plantas aqui no chão que eu vou separar, as que eu vou replantar, né? As que eu vou deixar lá embaixo. E olha só, tirei já aquela treliça, né? Que ficava as orquídeas. Minhas orquídeas já saíram daqui. Aqui agora ficou só aquela plantinha ali na parede. Mas vou tirar aquela grade dali, essa samambaia. Ainda tem umas coisas aqui pra sair. Minhas roseiras, ó. Ontem eu podei minhas roseiras, gente, ó. Podei todas. Ficou só... Olha como que elas ficaram. Mas tem que fazer assim, né? Só essa que eu deixei. Que eu fiquei com pena de podar. E essa aqui também, né? As outras eu podei tudo, gente. Podei tudo. E... Aquela ali, ó. Eu não podei essa roseira aqui porque ela tá com flor, né? Olha que linda. Olha que cor linda. Então, essa eu não podei porque ela tá com flor, né? Ainda tem até um botão aqui, ó. Olha que linda. E... Vou reformar aqui os vasos. Vou dar uma encostada neles aqui no cantinho, né? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui onde que eu deixei algumas plantas, né? Olha só. Meu esposo fez isso aqui pra mim, gente, ó. Vocês lembram que eu mostrei aqui pra vocês? Aquele cantinho. Então, ó. Aí ele fechou, colocou a madeira provisório, né? Que depois aqui eu vou fazer um pergolato. Outro pergolato, né? Porque esse vai sair daqui, ó. Esse pergolato vai sair daqui. E eu vou fazer ela aqui. Bem organizado, né? E aí, gente, olha só. Ainda tem que colocar algumas plantas aqui. Porque eu vou ter que jogar minhas plantas pra cá, né? Porque eles vão mexer aqui na telha. Como vai tirar tudo, né? Então, tem que deixar isso aqui livre. As rosas do deserto, gente. Eu acabei podando elas. Não ia podar porque não é bom podar no frio. Mas eu podei porque estavam muito feias, muito judiadas. Então, eu tive que fazer a poda. Não teve jeito. Olha só. Taquei. Joguei bastante canela, né? Essa aqui eu não podei, não. Mas as outras eu tive que podar. Né? E... Olha só. Aí, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixei já umas plantas aqui no canto, né? Depois eu tenho que reformar esses vasos. Tenho que pintar. Esse aqui é um pé de jabuticaba, né? Ah, não plantei ele, gente. Olha aqui, ó. Ele ainda tá dentro do vaso. Eu só coloquei ele nesse vaso maior aqui, tá? Bom, ainda tem essa orquídea que tá aqui, ó. Pra me levar ela ali pra dentro. Eu tenho que jogar água aqui ainda. Bom, então ele colocou esse sombrite pra mim. Porque é um sombrite bem grande, né? Vocês podem ver, ó. Ele passou ele... Ele dobrou ele em dois, né? Deixou ele dobrado pra menos sol nas minhas plantas, né? Olha lá como que ficou. Deixa eu mostrar aqui de dentro pra vocês. Pra vocês verem como que estão as plantas. Olha só. Colocou essa mambaia ali. Aqui tem algumas orquídeas. Mas não estão todas, viu, gente? Tem só algumas. Olha esse beijo que nasceu. Que lindo. Olha que cor linda. Olha, gente. Aí eu coloquei algumas orquídeas aqui, né? Tem umas aqui que tá até meio escondida. Olha. Estão escondidas lá em cima. Que é as falenópolis, né? E... Coloquei as samambaias. Ainda vou organizar. Ainda tem ainda samambaia pra colocar daquele lado de lá, né? E... Olha só. Eu tô colocando aos pouquinhos. Ontem já estava escuro, né? E a gente tava aqui terminando. Então, nós ficamos o dia inteiro mexendo aqui. Gente, o dia inteiro. Eu tô até gostando. Ficou até legal, né? Pra provisório tá até muito bom, não tá? Aí aqui tá algumas samambaias. Lá em cima também, ó. Vou ter que adubar elas, né? Ah, espero que elas não sintam muito, né? Ah, e ontem eu já até joguei. Olha só. Isso aqui é poeira, tá, gente? Não é bichinho, não. É poeira mesmo. Pózinho, né? Que caiu aqui. E... Desse lado, eu já coloquei algumas orquídeas que tá aqui no chão. Olha só. Eu vou ter que colocar elas aqui, né? Nessa treliça. Mas elas estão aqui no chão por enquanto. Ó. Né? Tem umas que eu vou aproveitar e vou reformar. Tem algumas violetas aqui também. Essas aqui eu vou reformar. Essas aqui estão todas soltas pra reformar. Aí eu mostro pra vocês. Eu vou gravando o vídeo, né? A barba de Moisés eu deixei aqui. Mas eu vou ter que colocar em outro lugar. Tem essa outra, um sítio aqui também. E... Essa mambaia tá aqui. Então, gente, eu tô fazendo assim. E olha só como que ficou, ó. Então, aqui tá o sombrite, tudo, né? No teto também, né? Fez aqui a cobertura. E aqui também. Por quê? Na hora que o sol virar, né? Aqui vai bater sol. Vamos ver como que minhas plantas vão reagir, né, gente? Vamos ver, né? Então, tão assim, ó. Né? Ó. E agora, né? Eu vou dar uma organizada aqui. E depois eu volto pra mostrar pra vocês como que vai ficar, tá? Vou ter que tirar aquelas cadeiras dali também, né? Então, aqui já deu uma abertura boa, gente. Olha só. Ó. Deu uma abertura boa, né? Tô mostrando pra vocês agora. E depois, aos pouquinhos, eu vou mostrando toda a reforma. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Que agora eu vou tirar mais plantinhas. Um beijo a todos vocês. Um beijão mesmo. No coração. A todas as amigas inscritas. Aqui no canal. Meu beijo. E eu ofereço a rosa a todas vocês. Uma semana abençoada. Uma semana de luz, de prosperidade a todas vocês. Então, essa rosa é pra todas. Tá bom, gente? Beijinhos. E daqui a pouco eu volto com mais reforma pra vocês, tá?